E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma semana abençoada pra todo mundo, hein? Começamos quente, abril vai terminando com calor de verão e maio vai começar também do mesmo jeito, não muda nada Olha, tem um paredão no continente, no sudeste, que não deixa a frente fria chegar por aqui Então ela fica lá no sul provocando muita chuva entre Santa Catarina e Uégana do Sul e sai para o Oceano Atlântico, o que desprende dela e de lá dá uma interferência, o que aconteceu na tarde do domingo com ventos fortes sobre a faixa leste Isso pode acontecer de novo a qualquer hora do dia e algumas nuvens vêm também Mas o clima não deixa de ser quente 32 graus para o litoral, 32 para a capital, 35 a 37 graus para o interior Mais quentes o norte e também o oeste paulista até a região central Tempo não muda, tempo de calor, baixa umidade do ar Tomando muita água, minha gente Um abraço a todos! Tchau! 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 Amém.